Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Next. Novidade do Next chegando, hein? Não é não, Next? Que coisa, hein? Você não para de mudar, não? Só inventando coisas? Não! Pois é, o Next se reinventando, lançando mais novidade no seu aplicativo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje! Fala galera, meu nome é Genilson Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens, brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos, então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card, através dos consultores indicados por ele, depois eu adquiri o Elona Kindine's Club e por último, eu adquiri o TudoAzul Vizinfind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Gente, o Next inova mais uma vez e lança agora aí no seu aplicativo um seguro de vida a partir de R$ 8,90. Já é possível contratar no aplicativo do Next e eu vou explicar sobre a conta digital do Next também, se vale a pena ou não ter essa conta. Mas vamos entrar no aplicativo do Next e conhecer sobre essa nova façanha do Next. A partir de hoje, você tem assistência pet, cobre emergências do seu cão ou gato e tem telefone para tirar dúvidas. R$ 10 mil toda semana, sorteios semanais para você fazer acontecer. Até 15 benefícios, proteja a família, amigos e quem você quiser. Assistência pet te ajuda no caso de funeral, de conge, filhos, pais e até sogros, viu? Viu que interessante? É o seguro do Next, né? Vamos fazer uma simulação aqui, porque tem várias coberturas, né? E a partir de R$ 8,90 já é possível. Mas vamos fazer aqui uma simulação, né? Vamos supor que eu queira fazer um seguro R$ 10 mil, R$ 10 mil, R$ 11,21 por mês. Se eu quiser valor de R$ 15 mil, R$ 12,65. R$ 40 mil, R$ 25,30 por mês. R$ 200 mil, R$ 134,29. R$ 360 mil de cobertura. R$ 241,72 por mês. R$ 520 mil, R$ 349,14 por mês. E uma cobertura acima de R$ 680 mil, R$ 456,57 por mês. E o valor da cobertura de R$ 840 mil, R$ 564,00 por mês. E cobertura de R$ 1 milhão, R$ 671,42, tá? E todos os planos contam com assistência pet, assistência funeral e sorteios semanais. Veja que legal aí, qualquer seguro que você contratar do Next vai ter aí todos esses benefícios que eu falei pra vocês. Caso você queira contratar, basta selecionar o seguro, clicar em continuar, dizer aqui na pergunta qual é a sua profissão, defina os seus benefícios, pronto. Eu posso dar uma lidinha aqui no contrato, caso eu queira. E pronto, li o contrato, clicar em contratar, tá certo? E aí você terá o seguro de vida do Next aí, top, viu? Também tem plano odontológico. Caso você queira fazer um plano odontológico, também pode. A partir de R$ 37,50 por mês no plano odontológico do Next, viu? Mas se você quiser fazer uma cobertura no seu cartão de débito, também pode. Por R$ 4,99 por mês, o seu cartão de débito do Next já fica com cobertura de perda e roubo do cartão, tá certo? E já o seguro residencial do Next também tem a partir de R$ 19,90 por mês com coberturas aí pro celular, tá? Então, caso queira, tem outros planos, mas a partir de R$ 19,90 já está coberto aí a sua residência pelo seguro do Next, viu? Gente, vamos conhecer o aplicativo do Banco Digital Next? Veja, no Banco Digital Next você tem aí o CDB, tá em dobro, né? É 200% do CDI, o dobro do CDB do Next que é 100%, tá certo? Extratos, indique amigo, Pix, transferências, pagamentos, recarga de celular, cartão. Pagamentos digitais, cancelar cartão, serviço do cartão, configuração do cartão, viu? Você tem a opção de solicitar crédito, fazer investimentos, agora, que é a corretora do Bradesco, objetivos, fall, seguros, vaquinha, trazer salário, depósitos e saque, mimos, NextJoy, Disney+, comprovantes e doações, tá? Investimento Next, você tem até poupança, se você quiser, tá? Renda fixa do Bradesco, fundos do Bradesco, poupança do Bradesco, tá? Você pode clicar aqui, confiar, porque o Next é do Bradesco. O banco forte por trás é o Bradesco, tá? Então o Next tem um braço muito forte aí. O dinheiro transferido para o CDB do Next rende 100% do CDI com liquidez diária e resgate automático. Se você quiser investir em 200% do CDI, que é o dobro do CDB do Next, tá aí, também pode. A partir de 100 reais, no máximo 5 mil, você pode investir aí para 30 dias, tá? Então esse daí é para 30 dias, no máximo 5 mil reais, o dobro do CDB, 200% do CDI, tá ok? Já temos um vídeo no canal explicando sobre esse investimento. Se você é aquele cara que gosta de investir em fundos de renda variável e outros mais, tem aí o Next Alocação Arrojada. Ele vem aí nos últimos 12 meses, é um fundo que está rendendo 38,78 do CDI, tá? Já o Next Alocação Dinâmica 38,63, Next Alocação Moderada 30,97 e por aí vai. Esses fundos de investimento aqui, eles têm aí os seus riscos e tudo mais. São pessoas que realmente gostam e sabem trabalhar com investimento de alto risco. Então tem aqui também para todos os gostos esses tipos de investimentos, tá certo? E a aplicação mínima é de 1 real. Então quem investe aí, sabe trabalhar, investindo aí no Next, é um banco digital, controlado aí pela força do Bradesco, com todos os investimentos saudáveis que tem junto ao Bradesco. E também é a Ágora, a corretora do Next, que tem outros tipos de investimentos também junto à plataforma, tá certo? Caso você queira abrir uma conta no Next, no banco digital 100% grátis, você tem aí cartão de crédito Classic Internacional Visa, o cartão Visa Platinum também, que pontua 1,5 a cada dólar gasto e é transferido para o programa Livelo, tá certo? Tem tudo isso que eu falei para vocês, é um banco digital completo. Você pode sacar moedas estrangeiras nos caixas 24 horas do Bradesco, BDN, procura aí junto ao aplicativo onde tem essa possibilidade, você pode sacar em dólar, né? Você pode sacar aí moedas estrangeiras com o cartão do Next, você pode fazer depósito nos caixas BDN do Bradesco, sem envelope, por exemplo, também pode. Cadastrar a biometria junto aos caixas do Bradesco, também pode. Ou seja, o Next tem tudo, até mesmo uma conta jovem. NextJoy, temos aqui um vídeo no canal explicando também sobre esta conta e tudo que eu já falei para vocês do Next aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os nossos abraços, então? Dom Moreno Romero, um grande abraço! Missionária Fernanda Silva, um grande abraço! Ana Cristina Vieira, um grande abraço! Rafael Amancio, um grande abraço! Everton de Araújo, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo! Fique com Deus!